Ocorre que este contexto de vazamentos dentro da Lava Jato, particularmente, tem um fundo profundo que envolve o Estado de Direito. Eu quero vincular esses vazamentos criminosos que todos os dias a gente está vendo, com o Estado de Direito defendido, assim, aguerridamente pela advocacia criminal brasileira, sobretudo e particularmente a que funciona nesses casos, lógica, porque a advocacia, por incrível que pareça, a população não entende, às vezes, exerce um papel de impor limites de respeito ao Estado de Direito. Quando se abusa do Estado de Direito, e vazamento é um abuso, a advocacia intervém. Primeiro, intervêm os advogados que estão naquele caso concreto, funcionando. Segundo, muitas vezes, se devem a advocacia como instituição de proteção do próprio Estado de Direito, dos limites da lei. Então, dizer, ó, está errado, não pode isso, isso não pode, etc, etc, etc. Então, esses vazamentos têm sido, então, contestadíssimos, com razão, a contestação. Ao mesmo tempo, os jornalistas estão ditos de informar, e o pior, e o grave, e o crítico no Brasil, esses vazamentos não estão sendo apurados no Brasil. Nenhum vazamento, até hoje, foi apurado a origem deste vazamento. O que isso gerou? Isso gerou, agora, recentemente, um debate intenso, profundo e anti-institucional entre Gilmar Mendes, de um lado, que criticava o Ministério Público, acusando o Ministério Público de ter feito vazações, agora, recentes, no que diz respeito a Aécio Neves. Não é preciso dizer que Aécio Neves é amicíssimo de Gilmar Mendes, são muito amigos. Mas Gilmar Mendes partiu para campo e criticou o Ministério Público. E a resposta de Janot ao Gilmar Mendes, foi o seguinte, que a Procuradoria-Geral da República não tem se preocupado com desinteria verbais. disse que isso é uma coisa que ele negou completamente, disse que Gilmar Mendes, no fundo, no fundo, ele estava dizendo que Gilmar Mendes está surtado. Não sei, ele deixou entender exatamente isso. Mas, em síntese, veja todas as complicações, os conflitos institucionais a partir de um vazamento, e vazamento nada mais é do que um crime, direito penal e a mídia. Então, estamos falando justamente em cima do texto, do tema que nos confusaram, para que eu vá expondo tudo isso. Agora, o que tem por detrás de tudo? O que tem por detrás de tudo é uma coisa muito grave, que nós precisamos repetir. Moro, Sérgio Moro, hoje um herói, para muita gente um demônio, para quem está sendo investigado, ou que tem sido vítima de algum tipo de abuso dele, então é um demônio. Para a população em geral, 85% acha de um herói, Moro tem um artigo de 2004, onde Moro traçou a metodologia de se investigar os crimes dos poleraus. E Moro diz que nesse artigo de 2004, para investigar esses crimes, nós temos que cumprir quatro etapas. Quais são elas? Prisão preventiva, número um, dois, relação premiada, três, vazamentos, quatro, conquistar a opinião pública. O vazamento é utilizado para a conquista da opinião pública. Por quê? Quando a opinião pública sai de um vazamento, aí sai a notícia daquele crime, os detalhes, e deixa a gente irado. A população fica muito irada, resentida, colérica, e é isso justamente que mantém o apoio forte, é um dos fatores, não é o único, mas é um dos fatores que mantém o apoio forte à Lava Jato no Brasil, é justamente por meio dos vazamentos. Então, há todas essas implicações, e isso é sério. Por quê? Porque o Estado de Direito diz, não pode vazar, é crime, mas estão vazando, então estão cometendo um crime. De outro lado, Moro sustenta que tem que vazar. No artigo dele, ele sustenta isso, copiando ipsis literis à Operação Mãos Limpas da Itália. Está copiando ipsis literis. É assim que se fazia na Itália. Pois bem, tudo isso está passível de um grande questionamento, e eu suponho que esse grande questionamento vai ser feito perante o Supremo Tribunal Federal. Um dia tudo isso chega ao Supremo. A advocacia criminal brasileira, combativa, atuante, firme, essa advocacia criminal vai levar todos esses temas ao Supremo. Todos chegarão lá, e aí vamos ver o que o Supremo vai fazer com tudo isso, se esses vazamentos têm condão de anular, de tirar a força probatória. Recentemente, Gilmar Mendes outra vez, quando saíram as primeiras relações contra José Serra, contra Temer, contra Aécio Neves, ou seja, contra um grupo dele. Esse é o grupo de Gilmar Mendes. Quando saíram todas essas relações, final do ano, depois do começo do ano, Gilmar Mendes já citou uma oposição. Opa, opa, tem que adular tudo. Vazou ou anular? A questão agora jurídica é saber se um vazamento colhido e obtido, se um vazamento tem um efeito retrospectivo de anular e ter a força probatória de uma delação que foi feita dentro da lei. Na nossa opinião, de modo algum, o vazamento posterior, superveniente, de modo algum, interfere no momento da obtenção da prova. E a Constituição diz que a prova é ilícita quando obtida, principalmente. Logo, o fundamental é o momento de obtenção da prova. Se nesse instante a prova é legítima, correta, se a delação foi feita dentro da autonomia de vontade de cada um, perfeito, a prova é ilícita. Um eventual vazamento e posterior publicação deste conteúdo não tem o condão de afetar retroativamente aquele ato ilícito de sua origem. Ontem, a ministra Carmen Lúcia deu a resposta ao Gilmar Mendes, resposta pública, e ela ontem, em uma palestra, falou que vazamento não anula nenhum tipo de prova, se a prova foi obtida corretamente, legitimamente, etc. Eu concordo com Carmen Lúcia, eu discordo de Gilmar Mendes, até porque Gilmar Mendes invocou este argumento mais como proteção de amigos do que propriamente o argumento jurídico. Ele é um postionalista muito bom, trabalhou no meu curso cinco anos, deu curso comigo, no meu curso cinco anos, portanto, Gilmar Mendes, eu respeito como doutrinador, mas como juiz, Gilmar Mendes é sempre uma lástima. Bem, amigos, estamos fazendo uma entrada especial, porque o evento que gravamos, vocês já sabem, foi no Dia da Mulher, e o programa é gravado, mas, às vezes, a gente tem que atender alguma pauta de emergência, de urgência. Não é uma pauta muito feliz, mas a gente tem que também passar a mensagem para vocês, telespectadores. Foi a passagem do nosso querido irmão, nosso querido amigo, nosso eterno conselheiro, nosso eterno amigo, advogado, ex-presidente da OAB Santana, Rui Augusto Martins, que nos deixou no dia 8 de abril, e para fazer uma homenagem ao nosso querido Rui, pois ele estaria presente com certeza na palestra, né, Direito Penal e Relação com a Imprensa, que os meus amigos me deram a honra de participar, Luiz Flávio Gomes, Ricardo Ponzeto, e não poderia deixar de mencionar a passagem do nosso querido Rui para o Oriente Eterno, pois também faz parte da sociedade cultuar, homenagear aqueles que nos deixaram. É bem melhor homenagear em vida, como já tive a oportunidade de fazer isso ao Rui, mas, infelizmente, é o momento que a gente tem que fazer esta prece, essa nossa reverência àquele que efetivamente construiu uma família, sua companheira, namorada, seus filhos, seus netos, seus amigos, seus clientes. Então, Rui, tenha a nossa oração, e pedimos para que você, de onde estiver, olhe por nós, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pois você já conquistou o Oriente Eterno, e nós pretendemos também um dia encontrar com você. Portanto, fica a nossa singela homenagem, e o nosso minuto de silêncio ao final do programa, em respeito ao passamento, à perda do nosso querido Rui Augusto Martins. Direito da Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto